Beba a vontade que o carro Beba a vontade que o carro Olha a pinha Olha o chupinho, o chupinho Opa! Não para inquieto, o capitão está aí a mandar vir Só pode vir? Eu já cheguei Estou cá a cavar Espera enquanto a gente estiver a ver Um, dois, três Um, dois, três É, isso para cavar aqui neste chão Um, dois, três Ó mestre, olhe aí Um, dois, três Olha o pé com tripa Como era antigamente É, pai, você acaba de estar em seu lugar Olha, 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 olha Olha, olha, olha Puxa 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 Vai à frente, vai à frente. 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 Vai à frente. Vai à frente, vai à frente. 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 Vai à frente.